Bem-vindo ao canal Escutando Letras. Se você gostou, se inscreva e deixe o seu like. Também considere ajudar o canal através de nossa campanha no Apoia-se. Link na descrição. Édipo Rei é uma peça do Teatro Grego Antigo, escrita por Sófocles, por volta de 427 a.C. Édipo Rei, de Sófocles. Personagens O Rei Édipo O Sacerdote Creonte Tiresias Jocasta Um Mensageiro Um Servo Um Emissário A ação passa-se em Tebas, diante do Palácio do Rei Édipo. Junto a cada porta há um altar, a que se sobe por três degraus. O povo está ajoelhado em torno dos altares, trazendo ramos de louros ou de oliveira. Entre os anciãos está um sacerdote de Júpiter. Abre-se a porta central. Édipo aparece, contempla o povo e fala em tom paternal. Ó meus filhos, gente nova desta velha cidade de Cádimo, por que vos prostemais assim, junto a estes altares, tendo nas mãos os ramos dos suplicantes? Sente-se por toda a cidade o incenso dos sacrifícios, ouvem-se gemidos e cânticos fúnebres. Não quis que outros me informassem da causa de vosso desgosto. Eu própria que venho, eu, o Rei Édipo, a quem todos vós conheceis. Eia, responde tu, ó velho, por tua idade veneranda, convém que fales em nome do povo. Diz-me, pois, que motivo aqui vos trouxe? Que terror ou que desejo vos reuniu? Careceis de amparo? Quero prestar-vos todo o meu socorro, pois eu seria insensível à dor, se não me condolece de vossa angústia. O sacerdote Édipo, tu que reinas em minha pátria, bem vês esta multidão prosternada diante dos altares de teu palácio. Aqui é gente de toda condição, crianças que mal podem caminhar, jovens na força da vida e velhos curvados pela idade, como eu, sacerdote de Júpiter. E todo o restante do povo, conduzindo ramos de Oliveira, se espalha pelas praças públicas, diante dos templos de Minerva, em torno das cinzas proféticas de Apolo e Smênio. Tu bem vês que Tebas se debate numa crise de calamidades, e que nem sequer pode erguer a cabeça do abismo de sangue em que se submergiu. Ela perece nos germens fecundos da terra, nos rebanhos que definham nos pastos, nos insucessos das mulheres cujos filhos não sobrevivem ao parto. Brandindo seu archote, o deus maléfico da peste devasta a cidade e dizima a raça de Cádimo, e o sombrio Hades se enche e corre os nossos gemidos e gritos de dor. Certamente nós não Te igualamos aos deuses imortais, mas todos nós, eu e estes jovens que nos acercamos de Teu lar, vemos em Ti o primeiro dos homens, quando a desgraça nos abala a vida, ou quando se faz preciso obter o apoio da divindade. Porque Tu livraste a cidade de Cádimo do tributo que nós pagávamos a cruel esfinge, sem que tivesses recebido de nós qualquer aviso, mas com o auxílio de algum deus salvaste nossas vidas. Hoje, de novo aqui estamos, Édipo. A Ti, cujas virtudes admiramos, nós vimos suplicar que, valendo-te dos conselhos humanos ou do patrocínio dos deuses, dês remédios aos nossos males. Certamente os que possuem mais longa experiência é que podem dar os conselhos mais eficazes. Eia, Édipo, Tu, que és o mais sábio dos homens, reanima esta infeliz cidade e confirma Tua glória. Esta nação, grata pelo serviço que já prestaste, considera-te seu salvador. Que Teu reinado não nos faça pensar que só fomos salvos por Ti, para recair no infortúnio novamente. Salva de novo a cidade, restitui-nos à tranquilidade, ó Édipo. Se o concurso dos deuses te valeu outrora para nos redimir do perigo, mostra pela segunda vez que és o mesmo. Visto que desejas continuar no trono, bem melhor será que reines sobre homens do que numa terra deserta. De que vale uma cidade, de que serve um navio, se no seu interior não existe uma só criatura humana? Édipo. Ó meus filhos, tão dignos de piedade, eu sei, sei muito bem o que viestes pedir-me. Não desconheço vossos sofrimentos, mas na verdade de todos nós, quem mais se aflige sou eu. Cada um de vós tem a sua queixa, mas eu padeço as dores de toda a cidade, e as minhas próprias. Vossa súplica não me encontra descuidado, saber que tenho já derramado abundantes lágrimas, e que meu espírito inquieto já tem procurado remédio que nos salve. E a única providência que consegui encontrar, ao cabo de longo esforço, eu a executei imediatamente. Creonte, meu cunhado, filho de Meneceu, foi por mim enviado ao templo de Apolo para consultar o oráculo sobre o que nos cumpre fazer para salvar a cidade. E calculando os dias decorridos de sua partida e o de hoje, sinto-me deveras inquieto. Que lhe terá acontecido em viagem? Sua ausência já excede o tempo fixado, e sua demora não me parece natural. Logo que ele volte, considerai-me um criminoso se eu não executar com presteza tudo o que o Deus houver ordenado. O sacerdote Realmente tu falas no momento oportuno, pois acabo de ouvir que Creonte está de volta. Édipo Ó rei Apolo, tomara que ele nos traga um oráculo tão propício quanto alegre se mostra sua fisionomia. O sacerdote Com efeito, a resposta deve ser favorável. Do contrário, ele não viria assim, com a cabeça coroada de louros. Édipo Vamos já saber. Ei do que se aproxima, e já nos pode falar. O príncipe, meu cunhado, filho de Meneceu, que resposta do Deus apoio tu nos trazes? Creonte Uma resposta favorável, pois acredito que mesmo as coisas desagradáveis, se delas nos resulta algum bem, tomam-se uma felicidade. Édipo Mas afinal, em que consiste essa resposta? O que acabas de dizer não nos causa confiança nem apreensão. Creonte Indicando o povo ajoelhado O rei apoio ordena expressamente que purifiquemos esta terra da mancha que ela mantém, Que não a deixemos agravar-se até tornar-se incurável. Édipo Mas por que meios devemos realizar essa purificação? De que mancha se trata? Creonte Urge expulsar o culpado ou punir com a morte o assassino, pois o sangue maculou a cidade. Édipo De que homem se refere o oráculo à morte? Creonte Laio O príncipe reinou outrora neste país antes que te tornasses nosso rei. Édipo Sim, muito ouvi falar nele, mas nunca o vi. Creonte Tendo sido morto o rei Laio, o Deus agora exige que seja punido o seu assassino, seja quem for. Édipo Mas onde se encontra ele? Como descobrir o culpado de um crime tão antigo? Creonte Aqui mesmo, na cidade, afirmou o oráculo. Tudo que se procura será descoberto, e aquilo de que descuramos nos escapa. Édipo fica pensativo por um momento. Foi na cidade, no campo ou em terra estranha, que se cometeu o homicídio de Laio? Creonte Ele partiu de Tebas para consultar o oráculo, conforme nos disse, e não mais voltou. Édipo E nenhuma testemunha, nenhum companheiro de viagem viu qualquer coisa que nos possa esclarecer a respeito? Creonte Morreram todos, com exceção de um único, que apavorado conseguiu fugir, e de tudo o que viu, só nos pôde dizer uma coisa. Édipo Que disse ele? Uma breve revelação pode facilitar-nos a descoberta de muita coisa, desde que nos dê um vislumbre de esperança. Creonte Disse-nos ele que foram salteadores que encontraram Laio e sua escolta, e o mataram. Não um só, mas um numeroso bando. Édipo Mas como, e para que teria o assassino praticado tão audacioso atentado, se não foi coisa tramada aqui, mediante suborno? Creonte Também a nós ocorreu essa ideia, mas depois da morte do rei, ninguém pensou em castigar o criminoso, tal era a desgraça que nos ameaçava. Édipo Que calamidade era essa que vos impediu de investigar o que se passara? Creonte A esfinge, com seus enigmas, obrigou-nos a deixar de lado os fatos incertos, para só pensar no que tínhamos diante de nós. Édipo Está bem. Havemos de voltar à origem desse crime e pô-lo em evidência. É digna de apoio, e de ti, a solicitude que tendes pelo morto. Por isso mesmo, ver-me eis secundo vosso esforço, a fim de reabilitar e vingar a divindade e o país ao mesmo tempo. E não será por um estranho, mas no meu interesse, que resolvo punir esse crime. Quem quer que haja sido o assassino do rei Laio, bem pode querer, por igual forma, ferir-me com a mesma audácia. Auxiliando-vos, portanto, eu sirvo a minha própria causa. Ei, depressa, meus filhos, erguei-vos e tomai vossas palmas de suplicantes, que outros convoquem os cidadãos de cádimo. Eu não recusarei diante de obstáculo algum. Com o auxílio do Deus, ou seremos todos felizes, ou ver-se a nossa total ruína. O sacerdote Levantemo-nos, meus filhos, o que ele acaba de anunciar é precisamente o que vínhamos pedir aqui. Que apoio que nos envia essa predição oracular possa nos socorrer, também para por fim ao flagelo que nos fortuna. Sai em Édipo, creonte, o sacerdote. Retira-se o povo. Entra o coro, composto de quinze notáveis tebanos. O coro Doce palavra de Zeus, que nos trazes do santuário dourado de Delfos, a cidade ilustre de Tebas? Temos o espírito conturbado pelo terror, e o desespero nos quebranta. Ó apoio, nome tutelar de Delos, tu que sabes curar todos os males, que sorte nos reserva agora, ou pelos anos futuros? Diz-nos tu, filha da áurea esperança, divina voz imortal, Também a ti recorremos, ó Filho de Zeus, palas eterna e a tua divina irmã, Diana, protetora de nossa pátria, em seu trono glorioso, na ágora imensa. E apoio, que ao longe expede suas setas, vinte todos vós em nosso socorro, assim como já nos salvastes outrora de uma desgraça que nos ameaçava, vim de hoje salvar-nos de novo. Ai de nós sofremos dores sem conta, todo o povo atingido pelo contágio, sem que nos venha à mente recurso algum, que nos possa valer. Fenecem os frutos da terra, as mães não podem resistir às dores do parto, e as vítimas de tanta desgraça atiram-se à região do Deus das trevas. Privada desses mortos inúmeros, a cidade perece, e sem piedade, sem uma só lágrima, jazem os corpos pelo chão, espalhando o contágio terrível. As esposas, as mães idosas, com seus cabelos brancos, nos degraus dos altares, para onde correm, de todos os pontos, soltam gemidos pungentes, implorando o fim de tanta desventura. E a lamúria dolorosa, se juntam os sons soturnos do peã. Dileta filha dourada de Júpiter, envia-nos, sorridente, o teu socorro, e o poderoso Marte, que ora nos inflama, sem o bronze dos escudos, ferindo-nos no meio destes gritos de horror, afugentaio, para bem longe de nossa terra, ou para o vastíssimo leito de Anfítrite, ou para as ondas inóspitas dos mares da Trácea, porque o que a noite não mata, o dia imediato, com certeza, destrói. Ó Júpiter, nosso Pai, Senhor das faíscas ofuscantes, esmaga esse Marte impiedoso sob teus raios terríveis. Ó Rei Lício, nós pedimos, de teu arco de ouro, tuas flechas invencíveis fossem lançadas para nos socorrer, para nos proteger, bem como as tochas ardentes de Diana, com as quais ela percorre as colinas de tua terra. Invocamos também o deus de Dourada Fiara, que usa o nome de nosso país, Baco, de Rubicundas Faces, o deus da alegria, para que com seu cortejo de ninfas, corra também em nosso auxílio, com seu flamejante archote, contra esse deus cruel, que ninguém venera. Reaparece Gripo, que sai do palácio durante a última estrofe. Édipo, ao Corifeu. Tu ergues tua súplica, e o que vens pedir aos deuses, a proteção e o alívio a teus males, tu obterás sem demora, se quiseres ouvir minhas palavras e agir como se faz mister em face do flagelo. Essas palavras dirijo a todos vós, cidadãos, sem que nada saiba acerca do assassínio. Sou estranho ao crime e a tudo que dele se conta. Assim, ouvi o que tenho a vos recomendar. Pouco avançaremos em nossas pesquisas, se não me fornecerdes alguns indícios. Só depois desse atentado é que fui admitido como cidadão entre vós, e por isso a todos vós, tebanos, declaro o seguinte. Quem quer que saiba quem matou Laio, filho de lábida, fica intimado a vir à minha presença para me dizer. Mesmo que receie alguma consequência da denúncia, o criminoso que fale, antecipando uma acusação de outrem, pois nenhuma outra pena sofrerá, se não a de ser exilado do país, sem que sua vida corra perigo. Se alguém sabe que o homicida não é tebano, mas estrangeiro, não deve ocultar essa revelação, pois terá uma recompensa e o meu reconhecimento. Mas se vós silenciais, ou se alguém, por mero temor, deixar de indicar um amigo, ou de se denunciar, eis o que ordeno que se faça, e o que ele deve saber de mim. Que nenhum habitante deste reino, onde exerça o poder soberano, receba esse indivíduo, seja quem for, e não lhe dirija a palavra, nem permita que ele participe de preces ou de holocaustos, ou receba água lustral. Que todos se afastem dele e de sua casa, porque ele é uma nódoa infamante, conforme acaba de nos revelar o oráculo do Deus. Eis aí como quero servir a divindade, e ao finado rei, e ao criminoso desconhecido, eu quero que seja para sempre maldito, quer haja cometido crime só, quer tenha tido cúmplices, que seja rigorosamente punido, arrastando na desgraça uma vida miserável, e se algum dia eu o recebi voluntariamente no meu lar, que sobre mim recai essa maldição, e os males que ela trará. Eu vos conjuro, cidadãos, atendei a tudo que vos digo, por mim, pelo Deus Apolo, e por este país que parece na esterilidade e na cólera divina. Ainda que essa purificação não nos fosse prescrita pelo Deus, não seria possível deixar que a cidade continuasse poluída, visto que o morto era um homem bom, e era o rei. Ao contrário, deveríamos realizar todas as pesquisas possíveis. Para tanto, esforçamiei agora, eu que herdei o poder que lá exercia, eu que tive o seu lar, que recebi sua esposa como minha esposa, e que teria perfilhado seus filhos, se ele os tivesse deixado. Sim, por todas essas razões, como se ele fosse meu pai, tudo farei para descobrir o assassino desse filho de Lábedaco. Digno descendente de Polídoro, de Cádimo, e do lendário Agenor. A todos quantos se recusem a me obedecer, desejo que os deuses lhe neguem todo e qualquer fruto da terra, e prole de suas esposas, e quero que para sempre padeçam de todos os males que ora sofremos, e de outros ainda mais cruéis. E a vós, Tebanos, que certamente aprovais meus desígnios, que a justiça vos proteja, e que todos os deuses vos sejam propícios. Corifeu Eu te falarei, ó rei, conforme determinas com tuas tremendas maldições. Nenhum de nós foi o matador de Laio. Nenhum de nós sabe indicar quem o tenha sido. Que o Deus Apolo, que ordenou essa pesquisa, possa revelar-nos quem teria, há tanto tempo já, cometido esse horrendo crime. Édipo É justo o que dizes, mas não está em nosso poder coagir a divindade, a proceder de forma contrária à sua vontade. Corifeu Nova ideia proporei, além da que já disse. Édipo E se tens uma terceira, fala, não deixes de a formular. Corifeu Conheço alguém que, quase tanto como Apolo, sabe dos mistérios profundos. Etiresias Se o interrogarmos, ó príncipe, ele nos dirá claramente o que se passou. Édipo Não esqueci esse recurso. Aconselho de Creonte, mandei dois emissários procurá-lo. Admira-me que ainda não tenham chegado. Corifeu Todos os rumores que outrora circulavam eram frívolos e antiquados. Édipo Que rumores? Eu estimaria conhecer tudo o que então se acreditava. Corifeu Diziam que Laio foi morto por uns viajantes. Édipo Também isso ouvi dizer, mas não apareceu uma só testemunha ocular. Corifeu Por muito pouco sensível que o assassino seja ao temor, quando souber da maldição terrível que proferiste, não resistirá. Édipo Quem não receou cometer um crime tal, não se deixará impressionar por simples palavras. O coro Acaba de chegar quem tudo nos vai descobrir. Trazem aqui o divino profeta, o único entre todos os homens que sabe desvendar a verdade. Entra Tirésias, velho e cego, guiado por um menino. Escoltam-no, dois servidores de Édipo. Édipo Ó Tirésias, que conheceis todas as coisas, tudo o que se possa averiguar e o que deve permanecer sob mistério. Os signos do céu e os da terra. Embora não vejas, tu sabes do mal que a cidade sofre. Para defendê-la, para salvá-la, só a ti podemos recorrer, ó rei. Apolo, conforme deves ter sabido por meus emissários, declarou a nossos mensageiros que só nos libertaremos do flagelo que nos maltrata se os assassinos de Laio forem descobertos nesta cidade e mortos ou desterrados. Por tua vez, Tirésias, não nos recuses às revelações oraculares dos pássaros, nem quaisquer outros recursos de tua arte divinatória. Salva a cidade, salva a ti próprio, a mim e a todos, eliminando esse estigma que provém do homicídio. De ti nós dependemos agora. Ser útil quando para isso temos os meios e poderes e a mais grata das tarefas. Tirésias Ó, terrível coisa é a ciência, quando o saber se torna inútil. Eu bem assim pensava, mas creio que o esqueci. Pois, pois do contrário, não teria consentido em vir aqui. Édipo Que tens tu, Tirésias, que estás tão desalentado? Tirésias Ordena que eu seja reconduzindo a minha casa, ó rei. Se me atenderes, melhor será para ti e para mim. Édipo Tais palavras de tua parte não são razoáveis, nem amistosas com a cidade que te mantém, visto que lhe recusas a revelação que te solicita. Tirésias Para teu benefício, eu bem sei, teu desejo é inoportuno. Logo, a fim de não agir imprudentemente. Édipo Pelos deuses, visto que sabes, não nos ocultes a verdade. Todos nós, todos nós de joelhos te rogamos. Tirésias Vós delirais, sem dúvida. Eu causaria a minha desgraça e a tua. Édipo Que dizes? Conhecendo a verdade, não falarás? Por acasos tenho o intuito de nos trair, causando a perda da cidade? Tirésias Jamais causarei tamanha dor a ti, nem a mim. Por que me interrogavas em vão? De mim nada ouvirás. Édipo Pois que, ó tu, o mais acelerado de todos os homens, tu irritarias um coração de pedra? E continuarás assim flexível e inabalável? Tirésias Censuras em mim a cólera que estou excitando, porque ignoras ainda a que eu excitaria em outros. Ignoras e, no entanto, me injurias. Édipo Quem não se irritaria com efeito, ouvindo tais palavras que provam o quanto desprezas esta cidade? Tirésias O que tem de acontecer, acontecerá, embora eu guarde silêncio? Édipo Visto que as coisas futuras fatalmente virão, tu bem podes predizê-las. Tirésias Nada mais direi. Deixa-te levar, se quiseres, pela cólera mais violenta. Édipo Pois bem, mesmo irritado como estou, nada ocultarei do que penso. Sabe, pois, que, em minha opinião, tu foste cúmplice no crime. Talvez tenha sido o mandante, embora não o tendo cometido por tuas mãos. Se na fosse cego, a ti somente eu acusaria como autor do crime. Tirésias Será verdade? Pois eu, eu é que te ordeno que obedeças ao decreto que tu mesmo baixaste, e que, a partir deste momento, não dirijas a palavra a nenhum destes homens, nem a mim, porque o ímpio que está profanando a cidade és tu. Édipo Que? Tu te atreves com essa impudência a articular semelhante acusação, e pensas porventura que sairás daqui impune? Tirésias O que está dito, está. Eu conheço a verdade poderosa. Édipo Quem te disse isso? Com certeza não descobriste por meio de artifícios. Tirésias Tu mesmo, tu me forçaste a falar, bem a meu pesar. Édipo Mas que dizes, afinal? Não te compreendo bem. Vamos, repete tua acusação. Tirésias Afirmo que és tu o assassino que procuras. Tirésias Édipo Ó, não repetirás impunemente tão ultrajante a acusação. Tirésias Será preciso que eu continue a falar, provocando ainda mais a tua cólera? Édipo Falo quanto quiseres, o que dizes de nada valerá. Tirésias Pois eu asseguro que te uniste, criminosamente, sem o saber, àqueles que te são mais caros, e que não sabes ainda que desgraça te lançaste. Édipo Cres tu que assim continuarás a falar sem consequências? Tirésias Certamente, se é que a verdade tem alguma força. Édipo Sim, ela tem, mas não em teu proveito. Em tua boca ela já se mostra fraca. Teus ouvidos e tua consciência estão fechados como teus olhos. Tirésias E és tu, ó rei infeliz, que me fazes agora esta censura. Mas um dia virá, muito breve, em que todos, sem exceção, pior vitupério, hão de formular contra ti. Édipo Tu vives na treva. Não poderias nunca ferir a mim ou a quem quer que viva em plena luz. Tirésias Não é destino teu cair vítima de meus golpes. Apolo para isso bastará. Pois tais coisas lhe competem. Édipo Isso tudo foi invenção tua ou de creonte? Tirésias Creonte em nada concorreu para teu mal. Tu somente és teu próprio inimigo. Édipo Ó riqueza, ó poder, ó glória de uma vida consagrada ciência. Quanta inveja despertais contra o homem, a quem todos admiram. Sim, porque do império que Tebas pôs em minhas mãos, sem que eu o houvesse pedido, resulta que creonte, meu amigo fiel, amigo desde os primeiros dias, se insinua, subrepetitivamente, sob mim. E tenta derrubar-me, subornando este feiticeiro, este forjador de artimanhas, este pérfido charlatão que nada mais quer, senão dinheiro, e que em sua arte é cego. Porque vejamos, diz-se tu, Tirésias, quando te revelaste um adivinho clarividente. Por que, quando a esfinge propunha aqui seus enigmas, não sugeriste aos tebanos uma só palavra em prol da salvação da cidade? A solução do problema não devia caber a qualquer um. Tomava-se necessário a arte divinatória. Tu provaste, então, que não sabias interpretar os pássaros nem os deuses. Foi em tais condições que eu aqui vim ter. Eu, que de nada sabia, eu, Édipo, impus silêncio a terrível esfinge. E não foram as aves, mas o raciocínio, o que me deu a solução. Tentas agora afastar-me do poder, na esperança de te sentares junto ao trono de creonte. Quer-me parecer que a ti e a teu cúmplice esta purificação de Tebas vai custar caro. Não fosses tu tão velho e já terias compreendido o que resulta de uma traição. Corifeu A nosso ver, ó rei, tanto tuas palavras como as de Tirésias foram inspiradas pela cólera. Ora, não se trata agora de julgar esses debates. O que urge é dar cumprimento ao oráculo de apoio. Tirésias Se tu possuis o régio-poder, ó Édipo, eu posso falar-te de igual para igual. Tenho esse direito. Não sou teu subordinado, mas sim de apoio. Tampouco jamais seri um cliente de creonte. Dico-te, pois, já que ofendeste minha cegueira, que tu tens os olhos abertos à luz, mas não enxergas teus males, ignorando quem és. O lugar onde estás e quem é aquele com que vives. Sabes tu, por acaso, de quem és filho? Sabes que és o maior inimigo dos teus? Não só dos que já se encontram no Hades, como dos que ainda vivem na terra? Um dia virá, em que serás expulso desta cidade pelas maldições maternas e paternas. Vês agora tudo claramente, mas em breve cairá sobre ti a noite eterna. Que as ilha encontrarás, que não ouça teus gemidos? Que recanto da terra não vibrará com tuas lamentações, quando souberes em que funesto consórcio veio terminar tua antiga carreira? Tu não podes prever as misérias sem conta que te farão igual, na desdita a teus filhos. E agora, podes lançar toda a infâmia sobre mim e sobre Creonte, porque nenhum mortal, mais do que tu, sucumbirá ao peso de tamanhas desgraças. Édipo Quem poderá suportar palavras tais? Vai-te daqui, miserável. Retira-te e não voltes mais. Tiresias Eu não teria vindo, se não me chamasses. Édipo Nunca pensei que viesses aqui dizer tantas tolices. Do contrário, não te mandaria buscar. Tiresias Tu me consideras tolo, mas para teus pais, os que te deram a vida, eu sempre fui ajuizado. Édipo Que pais? Espera um momento. Dize Quem me deu a vida? Tiresias Este dia mesmo, far-te-á sabedor de teu nascimento e de tua morte. Édipo Como é obscuro e enigmático tudo o que dizes. Tiresias Não tem sido hábil na decifração de enigmas? Édipo Podes insultar-me. Hás de me agradecer ainda. Tiresias Essa grandeza que causa tua infelicidade. Édipo Se eu já salvei a cidade, o que mais que importa? Tiresias Eu me retiro. Ó menino, vem guiar-me. Édipo Sim, é prudente que ele te leve. Tua presença me importuna. Longe daqui não me molestarás. Tiresias Vou-me embora sim, mas antes quero dizer o que me trouxe aqui, sem temer tua cólera, porque não me podes fazer mal. Afirmo-te, pois, o homem que procuras há tanto tempo por meio de ameaçadoras proclamações sobre a morte de Laio, está aqui. Passa por estrangeiro domiciliado, mas logo se verá que é tebano de nascimento, e ele não se alegrará com essa descoberta. Ele vê, mas tomar-se-á cego, é rico e acabará mendigando. Seus passos o levarão à terra do exílio, onde tateará o solo com seu bordão. Ver-se-á também que ele é, ao mesmo tempo, irmão e pai de seus filhos, e filho e esposo da mulher que lhe deu a vida, e que profanou o leito de seu pai, a quem matara. Vai, Édipo, pensa sobre tudo isso em teu palácio. Se me convenceres de que minto, podes então declarar que não tenho nenhuma inspiração profética. Sai Tiresias, Édipo entra no palácio. O Coro Quem será o infeliz a quem o rochedo fatídico de Delfos designa como autor dos mais monstruosos crimes? Eis o momento em que ele deveria fugir, mais veloz que os rápidos cavalos, e mais impetuoso que a tempestade. Porque armado com os raios fulminantes, Apolo, filho de Júpiter, já se atira contra ele, perseguido pelas inexoráveis fúrias. Do nevoento pâmazo, acaba de chegar até nós um brado horrível, que todos persigam pelo rastro que deixa esse criminoso desconhecido. Ele vagueia pelas florestas, esconde-se nas cavernas ou galga as montanhas como um touro acuado. Infeliz, sua corrida insana isola-o cada vez mais dos homens. Em vão procura fugir aos oráculos que nos veem, do centro do mundo, e que, eternamente vivos, esvoaçam em tomo dele. Terríveis, sim, terríveis são as dúvidas que me causam as palavras do hábio adivinho. Não sei se ela está ou não com a verdade. Não atino o que deve pensar a respeito. Meu espírito vacila incerto, sem compreender o passado nem o presente. Que conflito pode haver entre os filhos de Lábitaco e os de Políbio? Nem outrora, nem hoje, nada soubemos que forneça uma prova contra a honrabilidade de Édipo, e que nos leve a vingar, em favor dos Lábitácidas, um crime cujo autor se ignora. Mas Júpiter e Apoio são clarividentes. Eles conhecem as ações dos mortais. Que um adivinho saiba a tal respeito mais do que nós, isso é que nada nos garante. Só pela inteligência pode um homem sobrepujar a outro. Enquanto não se justificar a afirmação do adivinho, não apoiarei os que acusem Édipo, porque foi perante todos que outrora veio contra ele a virgem alada. Vimos bem o quanto ele é inteligente, e foi mediante essa prova magnífica que ele se tomou querido pela cidade. Assim, meu espírito nunca o acusará de um crime. Entra Creonte, possuído de forte irritação. Creonte Cidadãos, acabo de saber que Édipo formulou contra mim gravíssimas acusações, que eu não posso admitir. Aqui estou para me defender. Se no meio da desgraça que nos aflige ele supõe que eu o tenha atacado, por palavras ou atos, não quero permanecer sob vexame de semelhante suspeita, pois, para mim, isso não seria ofensa de somenos valor, mas sim uma profunda injúria, qual a de si por vós e por meus amigos considerado um traidor. Corifeu Talvez essa acusação injuriosa lhe tenha sido ditada pela cólera momentânea e não pela reflexão. Creonte Quem teria insinuado a Lúdipo que por meu conselho o adivinho proferiu aquelas mentiras? Corifeu Realmente, ele assim declarou, mas não sei com que fundamento. Creonte E foi com o olhar sereno e raciocínio seguro que ele ergueu tal denúncia? Corifeu Não sei dizer. Não posso penetrar no íntimo dos poderosos, mas é ele o que sai do palácio. Entra Édipo bruscamente. Édipo Que vieste fazer aqui? Tens coragem de vir à minha casa, tu que conspiras contra a minha vida e pretendes arrancar-me o poder? Vamos, diz-me pelos deuses, pensas tu por acaso que eu seja um covarde ou um demente para conceberes tais projetos? Supunhas que eu nunca viesse a saber de tuas ações secretas e que não as punisse logo que fossem descobertas? Não será intento de um louco pretender, sem riquezas e sem prosélitos, uma autoridade que somente nos podem dar o povo e a fortuna? Creonte Sabes o que importa fazer? Deixa-me responder as tuas palavras de igual para igual e só me julgues depois de me teres ouvido. Édipo Tu és hábil em manobrar a palavra, mas eu não me sinto disposto a ouvir-te, sabendo que tenho em ti um inimigo perigoso. Creonte A tal respeito, ouve o que te quero dizer. Édipo Sim, ouvirei, mas não insistas em afirmar que não és culpado. Creonte Tu te enganas, se crês que a teimosia seja uma virtude. Édipo E tu não te iludas pensando que ofenderás a um parente, sem que recebas o devido castigo. Creonte De acordo, tens razão nesse ponto, mas diz-me qual foi a ofensa que te fiz? Édipo Foste tu ou não quem me aconselhou a mandar vir esse famoso profeta? Creonte Sim, e mantenho minha opinião acerca dele. Édipo Há quanto tempo laio? Creonte Mas que fez ele? Não compreendo. Édipo Desapareceu, vítima de um assassino? Creonte Já lá se vão muitos anos. Édipo E já nesse tempo, Tiresias exercitava sua ciência? Creonte Sim, ele já era, então sábio e respeitado. Édipo E nessa época, disse ele alguma coisa a meu respeito? Creonte Nunca, pelo menos em minha presença. Édipo E vós não fizeste pesquisas a fim de apurar o crime? Creonte Fizemos, certamente, mas nada se descobriu. Édipo Como se explica, pois, que esse homem tão hábil não tivesse dito, então, o que diz hoje? Creonte Não sei, e quando desconheço uma coisa, prefiro calar-me. Édipo Tu não ignoras, no entanto, e deves em plena consciência confessar. Creonte Que devo eu confessar? Tudo o que souber, direi. Édipo Que se ele não estivesse de conluio contigo, nunca viria dizer que a morte de Laio foi crime por mim cometido. Creonte Que ele disse, tu bem sabes, mas também eu tenho o direito de te dirigir algumas perguntas. Édipo Pois interroga-me, tu não me convencerás de que haja sido eu o assassino. Creonte Ora, vejamos, tu desposaste minha irmã? Édipo É impossível responder negativamente a tal pergunta. Creonte E reinas tu neste país com ela, que partilha de teu poder supremo? Édipo Sim, e tudo o que ela deseja, eu imediatamente executo. Creonte E não serei eu, igualmente poderoso, quase tanto como vós? Édipo Sim, e por isso mesmo é que parece ser um pérfido amigo. Creonte Não, se raciocinares como eu, examine este primeiro ponto. Acreditas que alguém prefira o trono, com seus encargos e perigos, a uma vida tranquila, se também desfruta poder idêntico? Por minha parte, ambiciono menos o título de rei do que o prestígio real, e como eu, pensam todos quantos saibam limitar suas ambições. Hoje alcanço de ti tudo quanto desejo, e nada tenho a temer. Se fosse eu o rei, muita coisa certamente faria contra a minha vontade. Como, pois, iria eu pretender a realeza em troca de um valimento que não me causa a menor preocupação? Não me julgo tão insensato que venha cobiçar o que não seja para mim, ao mesmo tempo honroso e proveitoso. Atualmente, todos me saúdam, todos me acolhem com simpatia. Os que algo pretendem de ti, procuram conseguir minha intercessão. Para muitos é graças a meu patrocínio que tudo se resolve. Como, pois, deixar o que tenho para pleitear o que dizes? Tamanha perfidia seria também uma verdadeira tolice. Não me seduz esse projeto, e se alguém se propusesse a tentá-lo, eu me oporia à sua realização. Eis a prova do que afirmo. Vai tu mesmo, Adelfos, e procura saber se eu não transmiti fielmente a resposta do oráculo. Eis outra indicação. Se tu provares que eu estou de conserto com o adivinho, condenar-me-ás à morte, não por um só voto, mas por dois, o teu e o meu. Não me acuses baseado em vagas suspeitas, sem me ouvir primeiro. Não é lícito julgar levianamente como perversos os homens íntegros, assim como não é justo considerar íntegros os homens desonestos. Rejeitar um amigo fiel, penso eu, equivale a desprezar a própria vida, esse bem tão precioso. O tempo fará com que reconheças tudo isso com segurança, pois só ele nos pode revelar, quando os homens são bons, ao passo que um só dia basta para evidenciar a maldade dos maus. Corifeu. Para quem sinceramente quer evitar a injustiça, ele muito bem te falou, ó rei. É sempre falível o julgamento de quem decide sem ponderação. Édipo. A fim de revidar um ataque às ocultas urdido contra mim, devo estar pronto sempre para a defesa. Se eu esperar tranquilamente, os planos deste homem serão realizados e os meus fracassarão. Creonte. O que pretendes tu nesse caso? Exilar-me do país? Édipo. Não. Tua morte e não apenas o desterro o que eu quero. Creonte. Mas, quando puderes comprovar que eu conspiro contra ti. Édipo. Falas como quem se dispõe a não obedecer. Creonte. Sim, porque vejo que não estás deliberando com discernimento. Édipo. Só eu sei o que me convém fazer no meu interesse. Creonte. Mas, nesse caso, também o meu interesse deve ser atendido. Édipo. Mas tu és um traidor. Creonte. E se o que afirmas não for verdade? Édipo. Seja como for, eu devo ser obedecido. Creonte. Não se ordenares o que não for justo. Édipo. Ó cidade de Tebas. Creonte. Também eu posso convocar a cidade. Ela não é tua exclusivamente. O coro. Acalmai-vos, ó príncipes. Muito a propósito vem ter convosco a rainha Jocasta. Vejo-a neste momento sair do palácio. Ela dará certamente a vosso dissídio feliz solução. Entra, Jocasta. Por que provocastes infelizes esse imprudente debate? Não vos envergonhais em discutir questões íntimas no momento em que atroz calamidade cai sobre o país? Volta a teu palácio, Édipo. E tu, Creonte, a teus aposentos. Não exciteis com palavras vãs uma discórdia funesta. Creonte. Édipo, teu marido, ó minha irmã, julga acertado tratar-me cruelmente, impondo-me ou desterro para longe da pátria ou a morte. Édipo, é verdade, minha esposa, acusei-o de conspirar contra a minha pessoa. Creonte. Que seja eu desgraçado, que morra maldito se cometi a perfidia de que me acusas. Jocasta. Pelos deuses, Édipo, creio no que ele te diz, e creio não só pelo juramento que proferiu, mas também em atenção a mim e a todos quantos estão presentes. O coro. Deixa-te persuadir, rei, Édipo, nós te pedimos. Édipo. Como e em que desejais que eu ceda? O coro. Este homem não é criança, Édipo. Se prestou tão solene juramento, respeitai-o. Édipo. Sabês acaso o que ele pretende? Corifeu. Eu sei. Édipo. Explica-te, pois. Corifeu. Não acuses por uma vaga suspeita e não lances a desonra a um amigo que se voltou, ele próprio, à eterna maldição. Édipo. Sabes que tal pedido equivale a querer minha morte ou meu exílio para país distante? Corifeu. Não pelo Deus Supremo, por Hélios. Que eu morra, detestado pelos deuses e pelos homens, se tiver semelhante pensamento. Mas a desgraça que me aflige a todo o povo de Tebas já é bastante. Não queiramos acrescentar-lhe novos motivos de desgosto. Édipo. Que ele se retire, pois, ainda que disso resulte a minha morte ou o meu desterro. Cedo a vosso pedido, ó Tebanos, e não ao dele. Só o vosso me comoveu. Creonte, esteja onde estiver, ser-me-á sempre odioso. Creonte, cedeis-te contra a vontade. Vê-se bem, mas sentirás remorsos quando tua cólera se extinguir. Um caráter como o teu é uma fonte de dissabores. Édipo. Não me deixarás finalmente em paz? Queres ou não sair de Tebas? Creonte. Sim, eu partirei. Doravante não me verás nunca mais. Para os tebanos, porém, serei sempre o mesmo. Sai, Creonte. Corifeu. Ó rainha, por que não conduzes teu marido para o palácio? Jocasta. Farei o que pedes, quando souber o que se passou. Corifeu. Fúteis palavras provocaram vagas suspeitas. Ora, mesmo que carece de fundamento, muitas vezes nos corrói o coração. Jocasta. E as ofensas foram recíprocas? Corifeu. Ó, certamente que sim. Jocasta. E que diziam eles? Corifeu. Melhor fora, ó rainha, encerrar este conflito no ponto em que ficou, pois já nos amargura demais o infortúnio de nosso país. Édipo. Vês tu a que situação chegamos, apesar de tuas boas intenções? E tudo porque descuraste de meus interesses e deixaste diminuir a afeição que tinhas por mim. O coro. Já muitas vezes te dissemos, ó príncipe, que nós seríamos, em nossa própria opinião, loucos e imprudentes, se te abandonássemos agora, a ti que nos puseste no bom caminho quando a pátria sucumbia. Se, pois hoje, como outrora, o nosso guia. Jocasta. Mas pelos deuses, Édipo, diz-me, por que razão te levaste a tão forte cólera? Édipo. Vou dizer-te, minha mulher, porque te venero mais do que a todos os tebanos. Foi por causa de Creonte e da trama que urdiu contra mim. Jocasta. Explica-me bem o que houve, para que eu veja se tuas palavras me convencem. Édipo. Ele presume que tenha sido eu o matador de laio. Jocasta. Mas, descobriu ele isso ou ouviu de alguém? Édipo. Ele insinuou isso a um adivinho, um simples impostor, porquanto ele próprio nada se atreve a afirmar. Jocasta. Ora, não te preocupes com o que dizes. Ouve-me e fica sabendo que nenhum mortal pode devassar o futuro. Vou dar-te já à prova do que afirmo. Um oráculo outrora foi enviado a laio. Não posso dizer se por apoio em pessoa, mas por seus sacerdotes, talvez. O destino do rei seria o de morrer vítima do filho que nascesse de nosso casamento. No entanto, todo mundo sabe e garante, laio pereceu assassinado por salteadores estrangeiros numa encruzilhada de três caminhos. Quanto ao filho que tivemos, muitos anos antes, laio amarrou-lhe as articulações dos pés e ordenou que mãos estranhas o precipitassem numa montanha inacessível. Nessa ocasião, apoio deixou de realizar o que predisse. Nenhum filho de laio matou o pai, nem laio veio a morrer vítima de um filho. Morte horrenda, cuja perspectiva tanto apavorava. Eis aí como as coisas se passam, conforme as profecias oraculares. Não te aflijas, pois o que o Deus julga que deve anunciar, ele revela pessoalmente. Édipo Como esta narrativa me traz a dúvida ao espírito, mulher? Como me conturba a alma? Jocasta Que inquietação te pode causar esta lembrança do nosso passado? Édipo Suponho que disseste ter sido laio assassinado numa tríplice encruzilhada? Jocasta Sim, disseram então e ainda agora o afirmam. Édipo E onde se deu tamanha desgraça? Jocasta Na Fócida No lugar exato em que a estrada se bipart nos caminhos que vão para Delfos e para Daulis. Édipo E há quanto tempo aconteceu isso? Jocasta A notícia é que chegou pouco antes do dia em que foste aclamado rei deste país. Édipo Ó Júpiter, que quiseste fazer de mim? Jocasta Diz-me, Édipo, que é que tanto te impressiona assim? Édipo Não me perguntes nada ainda. Como era então laio? Que idade teria? Jocasta Era alto e corpulento. Sua cabeça começava a branquear. Parecia-se um pouco contigo. Édipo Ai de mim! Receio que tenha proferido uma tremenda maldição contra mim mesmo sem o saber. Jocasta Que dizes tu? Teu semblante causa-me pavor, ó príncipe. Édipo Estou aterrado pela suposição de que o adivinho tenha acertado, mas tu me lucidaras melhor, se acrescentares algumas informações. Jocasta Também eu me sinto inquieta, mas responderei imediatamente a tuas perguntas. Édipo Viajava o rei laio com reduzida escolta ou com um grande número de guardas, como um poderoso soberano que era. Jocasta Ao todo eram cinco os viajantes, entre os quais um arauto, um só carro, conduzia laio. Édipo Ah, agora já se vai esclarecendo tudo. Mas quem te forneceu estas minúcias, senhora? Jocasta Um servo que voltou, o único que conseguiu salvar-se. Édipo E vive ainda no palácio esse homem? Jocasta Não Quando voltou a Tebas e viu que tu exercias o poder real em substituição ao falecido rei laio, ele me pediu encarecidamente que o mandasse para o campo, a pastorear os rebanhos, para que se visse o mais possível longe da cidade. E eu atendia a esse pedido, pois na verdade, mesmo sendo ele um escravo, merecia ainda maior recompensa. Édipo Seria possível trazê-lo imediatamente ao palácio? Jocasta Certamente, mas para que chamá-lo? Édipo É que eu receio, senhora, já ter descoberto muita coisa do que ele me vai dizer. Jocasta Pois ele virá, mas também eu tenho o direito de saber, creio eu, o que tanto te inquieta. Édipo Não te recusarei a essa revelação, visto que estou reduzido a uma última esperança. A quem poderia eu com mais confiança fazer uma confidência de tal natureza na situação em que me encontro? Édipo Prosseguindo em tom de confidência Meu pai é Políbio, de Corinto. Minha mãe, Merope, uma Dória. Eu era considerado como um dos mais notáveis cidadãos de Corinto. Quando ocorreu um incidente fortuito que me devia surpreender, realmente, mas que eu talvez não devesse tomar tanto a sério como o fiz. Um homem, durante um festim, bebeu em demasia, e em estado de embriaguez, pôs-se a insultar-me, dizendo que eu era um filho enjeitado. Possuído de justa indignação, contive-me naquele momento, mas no dia imediato procurei meus pais e interroguei-os a respeito. Eles irritaram-se contra o autor da ofensa, o que muito me agradou, pois o fato me havia profundamente impressionado. A revelia de minha mãe e de meu pai, fui ao templo de Delfos, mas as perguntas que propus, apoio nada respondeu, limitando-se a anunciar-me uma série de desgraças, horríveis e dolorosas, que eu estava fadado a unir-me em casamento com minha própria mãe, que apresentaria aos homens uma prole mausinada e que seria o assassino de meu pai, daquele a quem devia a vida. Eu, diante de tais predições, resolvi, guiando-me apenas pelas estrelas, exilar-me para sempre da terra coríntia, para viver num lugar onde nunca se pudessem realizar, pensava eu, as torpesas que os funestos oráculos haviam prenunciado. Caminhando, cheguei ao lugar onde tu dizes que o rei pereceu. A ti, mulher, vou dizer a verdade, do princípio ao fim. Seguia eu minha rota, quando cheguei àquela tríplice encruzilhada. Ali surgem-me pela frente, em sentido contrário, um arauto e logo após um carro tirado por uma parelha de cavalos. E nele, um homem tal como me descreveste. O cocheiro e o viajante empurraram-me violentamente para fora da estrada. Furioso, eu ataquei o cocheiro. Nesse momento, passava o carro a meu lado e o viajante chicoteou-me na cara com o seu duplo rebenque. Ah, mas ele pagou cara essa afronta. Ergui o bordão com que viajava e bati-lhe com esta mão. Ele caiu a primeira pancada no fundo do carro. Atacado, matei os outros. Se aquele velho tinha qualquer relação com Laio, quem poderá ser mais desgraçado no mundo do que eu? Que homem será mais odiado pelos deuses? Nenhum cidadão, nenhum forasteiro o poderá receber em sua casa, nem dirigir-lhe a palavra. Todos terão que me repelir. E o que é mais horrível é que eu mesmo proferi essa maldição contra mim. A esposa do morto, eu amaculo, tocando-a com minhas mãos, porque foram minhas mãos que o mataram. Não sou eu um miserável, um monstro de impureza? Não é forçoso que me exile e que exilado não mais possa voltar à minha pátria de origem, nem ver os que me eram caros, visto que estou fadado a unir-me à minha mãe e a matar meu pai, Apolíbio, o homem que me deu a vida e me criou? Não pensaria bem aquele que afirmasse que meu destino é obra de um Deus malvado e inexorável? Oh, potestade divina, não e não. Corifão, que eu desapareça dentre os humanos antes que sobre mim caia tão acerbada vergonha. Corifeu, também a nós, ó rei, também a nós tudo isso emociona, mas tenha esperança, aguardando a testemunha que tudo esclarecerá. Édipo, oh sim, é a única esperança que me resta, a palavra desse pastor que aí vem. Jocasta, e por que a presença desse homem te poderá tranquilizar? Édipo, vou dizer-te já, se o seu depoimento coincidir com o que disseste, eu estou salvo. Jocasta, que revelação teria sido essa tão importante que ouviste de mim? Édipo, conforme declaraste a pouco, esse homem dissera que Laio foi assassinado por salteadores. Se ele persistir em tal afirmativa, não teria sido eu o assassino, pois ninguém confunde um homem só com vários. Mas se ele se referir a um só agressor, é evidente que fui eu o autor do crime. Jocasta, sim, certamente, ele o disse e não poderá agora negar seu testemunho. Todo o povo ouviu, então. Não fui eu a única. No entanto, ainda que mude agora sua narração, nunca poderá provar que a morte de Laio foi obra tua, visto que pelo oráculo de Apolo, o rei devia morrer às mãos de meu filho. Ora, esse filho infeliz não poderia ter ferido a Laio, porque morreu antes dele. Em tal caso, eu não daria mais nenhum valor aos oráculos. Édipo, tens razão. Mande, pois, chamar esse escravo sem demora. Jocasta, vou mandar imediatamente, mas entremos no palácio. Nada quero fazer que te desagrade. Saia em Édipo e Jocasta. O couro. Possa eu conservar a mais santa pureza, quer em minhas palavras, quer em minhas ações. Possa eu obedecer na vida as leis sublimes, instituídas pela providência divina, da qual é o Olimpo, o Supremo Pai. Não as criou a natureza mortal dos humanos e nunca as apagará o sono do esquecimento. Vive nelas uma potestade divina, a que a velhice não pode atingir. O orgulho é que produz o tirano, e quando tiver em vão acumulado excessos e imprudências, precipitar-se-á do fastígio de seu poder num abismo de males, de onde não mais poderá sair. Mas suplicamos ao Deus que não cesse a campanha pela salvação da cidade. A divindade será sempre a nossa protetora. A todo aquele que se mostrar prepotente por suas ações ou por suas palavras, que não venera santuários nem respeita a justiça, que uma funesta morte o castigue, punindo-o por sua insolência. Se ele fizer fortuna pelo sacrilégio e pela impiedade, quem mais quererá manter o domínio de sua alma? Se tão nefando os crimes merecem honrarias, de que valem toar cânticos em louvor dos deuses? Não mais iremos ao santuário central da terra a fim de prestar culto aos deuses, a fim de prestar culto ao Deus, nem ao templo de Abe, nem à Olímpia, se esses oráculos não mais se realizarem, de modo que possam ser citados como exemplo a todos os homens. Ó Deus Todo-Poderoso, se mereces esse título, Zeus, Senhor Supremo, que isso não passe despercebido a teu poder imortal. Se de nada valerem os oráculos enviados a Laio, serão desprezados. Apolo não mais será honrado com o devido esplendor e o culto dos deuses desaparecerá. Entra Jocasta acompanhada por suas damas de companhia. Jocasta, senhores desta cidade, tive a ideia de levar aos templos dos deuses estas coroas e estes perfumes. Édipo continua perturbado por inquietação terrível. Recusa-se a interpretar de modo sensato os oráculos novos, de acordo com os antigos. Ao contrário, confie em quantos lhe venham dizer coisas apavorantes, visto que, por minhas súplicas, nada consegui de ti. Apolo Lício, que és o Deus mais próximo de nós, irei, como suplicante, com estes dons votivos, para que dissipando todas as sombras do terror, nos tragas a tranquilidade. Todos nós nos sentimos amedrontados como marinheiros que veem o seu piloto em desafino. Enquanto ela depõe suas oferendas, surge um mensageiro. Mensageiro, Poderias dizer-me, ó estrangeiros, onde fica o palácio do rei Édipo? Dizei-me, sobretudo, onde está o rei? Corifeu, Seu palácio, ele o aqui. O rei está em seus aposentos. Aqui está a rainha, sua esposa e mãe de seus filhos. Mensageiro, Que viva sempre feliz a esposa legítima desse homem. Jocasta E que o mesmo aconteça a ti, peregrino, porque bem o mereces, por tuas bondosas palavras. Mas dize, por que vieste e que notícias nos queres anunciar? Mensageiro, Coisas favoráveis para tua casa e teu marido, senhora. Jocasta De que se trata? De onde vens tu? Mensageiro, De Corinto A notícia que te trago ser-te-á muito agradável, sem dúvida que o será, mas pode também causar-te alguma contrariedade. Jocasta Mas que notícia será essa que produz assim um duplo efeito? Mensageiro Os cidadãos do Istmo resolveram aclamar rei a Édipo, segundo dizem todos. Jocasta Que? O venerando Políbio já não exerce o poder? Mensageiro Não A morte levou-o à sepultura. Jocasta Que dizes tu? Morreu Políbio? Mensageiro Que o pereça já, se não for a pura verdade. Jocasta Mulher, corre! Vai ligeira dar esta notícia ao rei. Ó, que será dos oráculos sagrados! Foi com receio de matar a esse homem que Édipo se exilou, e agora se vê que não foi morto por Édipo, mas sim pelo destino. Entra Édipo Jocasta, minha querida esposa, por que me mandaste chamar? Jocasta Ouve o que diz este homem, e veja que valem os oráculos do Deus. Édipo Quem é ele? E que novas nos traz? Jocasta Acaba de chegar de Corinto, e comunica-nos que Políbio, teu pai, deixou de viver. Édipo Que dizes, estrangeiro? Fala tu mesmo. Mensageiro Se deve ser essa a minha primeira declaração, eu a confirmo. Sabe que teu pai faleceu. Édipo Foi vítima de alguma traição ou por enfermidade? Mensageiro Por pequeno que seja, um abalo moral pode matar um homem idoso. Édipo Pelo que vejo, ele morreu em consequência de alguma doença. Mensageiro Ele já não era jovem. Édipo Ora, eis aí, minha mulher, para que, pois, dar tanta atenção ao solar de Delfos e aos gritos das aves no ar? Conforme o oráculo, eu devia matar meu pai, eilo já morto e sepultado, estando eu aqui sem ter sequer tocado numa espada. A não ser que ele tenha morrido de desgosto por minha ausência. Caso único em que eu seria o causador de sua morte. Morrendo, levou Políbio consigo o prestígio dos oráculos. Sim, os oráculos já não têm valor algum. Jocasta Do oravante não lhes daremos mais atenção. Édipo Mas não deveria irreciar o leito de minha mãe? Jocasta De que serve afligir-se em meio de terrores, se o homem vive a lei do acaso, e se nada pode prever ou pressentir? O mais acertado é abandonar-se ao destino. A ideia de que profanarás o leito de tua mãe te aflige, mas tenha havido quem tal faça em sonhos. O único meio de conseguir a tranquilidade de espírito consiste em não dar importância a tais temores. Édipo Terias toda a razão se minha mãe não fosse viva, mas visto que ela vive ainda, sou forçada a precaver-me, apesar da justiça de tuas palavras. Jocasta No entanto, o túmulo de teu pai já é um sossego para ti. Édipo Certamente, mas sempre receio aquela que vive. Mensageiro E quem é a mulher que te causa esses temores? Édipo É Merope, ó velho, que era casada com Políbio. Mensageiro E que tem ela para provocar tantas apreensões? Édipo É um oráculo dos deuses estrangeiro. Um oráculo terrível. Mensageiro Podes revelar-me esse oráculo ou é vedado a outros conhecê-lo? Édipo Pois vai saber. Apoio disse um dia que eu me casaria com minha própria mãe e derramaria o sangue de meu pai. Eis aí porque resolvi muitos anos viver longe de Corinto. Tive razão, mas é tão agradável contemplar o rosto de nossos pais. Mensageiro E foi por causa desses receios que te exilaste de lá? Édipo Também porque não querias ser o assassino de meu pai, ó velho. Mensageiro Ó, porque não te livrei eu de tais cuidados? Eu que sempre te quis bem? Édipo Seguramente eu te recompensaria por tamanho benefício, como ia de justiça. Mensageiro E foi precisamente por isso que aqui vim ter, para que depois de regressar a Corinto, eu possa colher algum proveito. Édipo Mas eu não irei residir com os meus parentes em casa algum. Mensageiro Meu filho, vê-se bem que não sabes o que fazes. Édipo Por que dizes isso, velho? Pelos deuses, explica-te. Mensageiro Se é por esse motivo que não queres retornar à tua casa... Édipo Receio que apoio venha a ser um deus que realmente diga a verdade. Mensageiro Temes, pois, praticar um crime de incesto em teu lar? Édipo É isso? Tão somente, ó velho. O que me assusta? Mensageiros Sabes, por acaso, que esse receio absolutamente não se justifica? Édipo Como não? Pois se eles foram meus progenitores? Mensageiro Políbio, nenhum parentesco de sangue tinha contigo. Édipo Que dizes? Políbio não era meu pai? Mensageiro Era o tanto como eu, nem mais, nem menos. Édipo E como se explica que meu pai tenha sido para mim o que é um estranho qualquer? Mensageiro É que ele não era teu pai, como eu não sou. Édipo E por que me considerava então seu filho? Mensageiro Porque há muitos anos ele te recebeu de minhas mãos. Édipo E apesar de me ter assim recebido, queria-me tanto bem? Mensageiro Eu explico Até então ele não tinha tido filhos. Édipo E tu me tinhas achado ou comprado quando fui por ti entregue a ele? Mensageiro Eu te havia encontrado na grota do Citeron. Édipo Que fazias tu nesses lugares? Mensageiro Eu apacentava ali um rebanho montanhês. Édipo Eras então pastor e trabalhavas por conta de alguém? Mensageiro Sim E fui o teu salvador, meu filho. Édipo E de que mal sofria eu quando me encontraste em tão miserável situação? Mensageiro As articulações de teus pés poderiam dar a prova disso. Édipo Que antiga dor tu me recordas assim? Mensageiro Eu te desamarrei Tu tinha as extremidades dos pés furadas. Édipo Oh, que horrível cicatriz eu conservei desses primitivos anos. Mensageiro Daí provei o nome que te demos. Édipo Diz-me, pelos deuses, quem ordenou tal coisa? Meu pai ou minha mãe? Mensageiro Não sei dizer, mas aquele que te deixou em minhas mãos certamente saberá. Édipo Tu me recebeste então de outro? Não me encontraste abandonado? Mensageiro Não, foi um pastor que te entregou a mim. Édipo Quem é ele? Podes indicá-lo? Mensageiro Ele se dizia servo de laio. Édipo Do antigo rei deste país? Mensageiro Precisamente Era um pastor desse rei. Édipo Vive ainda esse homem? Ser-me-á possível vê-lo? Mensageiro Vós que viveis nesta cidade, certamente podereis responder melhor do que eu. Édipo Aos coreutas Há entre vós quem conheça o pastor a quem ele se refere, ou que o tenha visto no campo ou na cidade? Respondei, pois é este o momento em que deve ser esclarecido esse caso. O coro Suponho que se trata do camponês que tu queres ver, mas Jocasta é quem pode certificar-te a respeito. Édipo A Jocasta Senhora, acreditas que o homem a quem mandamos a pouco chamar, seja o mesmo a quem este mensageiro se refere? Jocasta De quem te falou ele? Ora, não penses nisso. O que ele diz não tem importância alguma. Édipo É impossível que, com tais indícios, eu não descubra, afinal, a verdade acerca de meu nascimento. Jocasta Pelas divindades imortais, se tens amor à tua vida, abandona essa preocupação. Já é bastante o que eu sei para me torturar. Édipo Tranquiliza-te. Mesmo que eu tivesse sido escravo desde três gerações, tu não serás humilhada por isso. Jocasta Não importa. Escuta-me, eu te suplico. Não insistas nessa indagação. Édipo Em casa algum desistirei de elucidar esse mistério. Jocasta No entanto, é para teu bem que assim te aconselho. Édipo Acredito, mas esses conselhos teus há muito me importunam. Jocasta Infeliz Tomara que tu jamais venhas a saber quem és. Édipo Aos coreutas Afinal, vai ou não vai alguém procurar esse pastor? Deixem-me-la orgulhar-se de sua opulenta jerarquia. Jocasta Ai de ti, mísero infeliz, eis o único título que te posso dar, e nunca mais te tratarei de outra forma. Sai, Jocasta, momento de silêncio. Corifeu Por que razão ao rei tua esposa se retira, possuída de tamanho desespero? Receio bem que dessa estranha atitude possam provir novos dessabores. Édipo Que venho que vier, mas minha origem, por humilde que seja, eu quero conhecer. Ela, sem dúvida orgulhosa como mulher, envergonha-se por meu baixo nascimento. Eu, porém, considero-me um protegido da fortuna, e por isso não me sentirei amesquinhado. Sim, ela é que é minha mãe, e os anos que foram passando, ora me diminuíram, ora me exaltavam. Tal é minha origem, nada mais poderá modificá-la. Por que, pois, haveria eu de renunciar a descobrir o segredo de meu nascimento? O coro Se eu posso devassar o futuro, e se tenho lúcido espírito, ó Citeron, tu não verás a próxima lua cheia, sem que te veneremos a ti, como compatriota de Édipo, como seu protetor e pai. Nós te festejaremos em danças sagradas, como o benfeitor de nossos soberanos. Ó Febo complacente, que minhas palavras te agradem. Qual teria sido, ó meu filho, destas virgens imortais, a que te concebeu, depois de se ter unido a Pare, teu pai, que erra nas montanhas, ou depois de ter sido amada por Lóxias? Todas as plantas silvestres lhes são queridas, talvez Mercúrio, que domina o Silênio, ou o Deus Baco, que vive nas colinas, te haja recebido como filho por algumas das ninfas do hélico, com as quais eles costumam folgar. Aproxima-se o velho pastor de Laio, conduzido por dois servos de Édipo. Édipo Amigos, se me é lícito fazer conjecturas acerca de um homem a quem nunca vi, creio que vem ali o pastor a quem há tanto tempo procuramos. Sua idade está de acordo com a do mensageiro. Os dois homens que o acompanham, eu os reconheço. São servos meus. Ao Corifeu Tu, porém, que o deves ter visto anteriormente, deves saber mais do que eu. Corifeu Sim, eu o conheço, fica-o sabendo. Ele pertencia a Laio, e era o seu mais dedicado servidor. Édipo Ao mensageiro Quero que me digas agora, ó mensageiro de Corinto, é esse o homem de quem falavas? Mensageiro É ele mesmo, ele diante de ti. Édipo Ó velho, olha bem pra mim e responde a todas as perguntas que te vou propor. Pertenceste outrora a Laio? O servo Sim, eu era seu escravo, mas ele não me adquiriu, eu fui criada em seu palácio. Édipo Que fazias tu? Qual era a tua ocupação? O servo Por quase toda a minha vida, tenho sido pastor. Édipo Em que sítios permanecias com mais frequência? O servo Ora andava pela Citeron, ora pelas terras próximas. Édipo Lembraste-te de já ter visto esse homem? O servo Mas que fazia ele? De quem me falas tu? Édipo Deste, que aqui está, já o encontraste alguma vez? O servo O servo Não posso responder já, não me recordo bem. Mensageiro Isso não me surpreende, senhor. Ele não se recorda, mas eu vou reavivar suas lembranças. Estou certo de que ele me conheceu no Citeron, ele com dois rebanhos e eu com um só. Fomos vizinhos durante três semestres inteiros, da primavera até reaparecer o Arcturo. Depois, voltei para meus estábulos e ele foi para os apriscos de Laio. Está certo? Não foi isso mesmo? O servo Dizes bem, mas isso foi já há muito tempo. Mensageiro Vejamos agora. Lembraste-te de me haver confiado uma criança para que eu a criasse como meu próprio filho? O servo Que dizes tu? Por que me perguntas isso? Mensageiro Eis aqui, meu amigo, aquele que era então um menino pequenino. O servo Desgraçado, por que não te calas? Édipo Não te irrites contra ele, meu velho. São as tuas palavras e não as dele que merecem a nossa indignação. O servo Que mal fizeu, bondoso rei? Édipo Não respondeste o que devias a propósito do menino a quem ele se refere. O servo Ele fala sem saber e perde seu tempo. Édipo Pois se não responderes por bem, responderás à força. O servo Eu te suplico, pelos deuses, não faças mal a um velho. Édipo Que um de vós lhe amar imediatamente as mãos às costas. O servo Que desgraçado que sou! Por que me fazes isso? Que queres tu saber? Édipo A criança de quem se trata, tu lhe entregaste? O servo Sim, melhor fora que nesse dia eu morresse. Édipo Pois é o que te acontecerá hoje, se não confessares a verdade. O servo Mas com mais certeza ainda, se eu disser a verdade, estou perdido. Édipo Quer me parecer que este homem procure evasivas. O servo Não, eu te disse, ó rei, que realmente eu lhe dei a criança. Édipo E de quem a recebeste? Era tua? Foi-te entregue por alguém? O servo Não, não era minha. Eu a recebi de uma pessoa. Édipo E de que cidadão tebano? De que família? O servo Em nome dos deuses eu te peço, ó rei, não me perguntes mais nada. Édipo Tu és um homem morto, se eu tiver de repetir essa pergunta. O servo Pois bem, aquele menino nasceu no palácio de Laio. Édipo Era um escravo? Era um descendente dele ou de sua família? O servo Ai de mim, isso é que me será horrível dizer. Édipo E pra mim será horrível ouvir. Fala, pois assim é preciso. O servo Diziam que era filho dele próprio. Mas aquela que está no interior de tua casa, tua esposa, é quem melhor poderá dizer a verdade. Édipo Foi ela que te entregou a criança? O servo Sim, rei. Édipo E para quê? O servo Para que eu a deixasse morrer. Édipo Uma mãe fez isso, que desgraçada. O servo Assim fez, temendo a realização de oráculos terríveis. Édipo Que oráculos? O servo Aquele menino devia matar seu pai. Assim diziam. Édipo E por que motivo resolveste entregá-lo a este velho? O servo De pena dele, Senhor, pensei que este homem o levasse para a sua terra, para um país distante, mas ele o salvou da morte para a maior desgraça, porque se és tu quem ele diz, sabe que tu és o mais infeliz dos homens. Édipo Ó, ai de mim, tudo está claro. Ó luz, que eu te veja pela derradeira vez. Todos sabem, tudo me era interdito, ser filho de quem sou, casar-me com quem me casei, e eu matei aquele a quem eu não poderia matar. Desatinado, Édipo corre para o interior do palácio. Retiram-se os dois pastores. A cena fica vazia por algum tempo. O coro Ó gerações de mortais, como vossa existência nada vale a meus olhos. Qual a criatura humana que já conheceu felicidade, que não seja de parecer feliz, e que não tenha recaído após o infortúnio fim daquela doce ilusão? Em face de seu destino tão cruel, ó ditoso Édipo, posso afirmar que não há felicidade para os mortais. No entanto, para dizer-te a verdade, foi graças a ti que um dia pudemos respirar tranquilos e dormir em paz. Entra um emissário que vem do interior do palácio. Emissário, ó vós, que sereis sempre os chefes mais respeitados deste país, se ainda prezais a família de Lábitaco, Ides ouvir tristes notícias, receber profundos golpes e sofrer lutuosos desgustos. Creio que nem as águas do Íster nem as do Fásio seriam bastantes para purificar esta casa. Tais e tantos são os crimes que nela se praticaram. Sabereis de novas desgraças voluntárias e não impostas, e os males que nós próprios nos causamos são precisamente os mais dolorosos. Corifeu, nada falta ao que já sabemos, para que nos sintamos todos profundamente penalizados. No entanto, dize o que novas calamidades nos anuncias? Emissário, uma coisa fácil de dizer como de ouvir. Jocasta, a nossa rainha já não vive. Corifeu, ó que infeliz, qual foi a causa de sua morte? Emissário, ela resolveu matar-se, e o mais doloroso vos foi poupado. Vós não vistes o quadro horrendo de sua morte. Dir-vos-ei, no entanto, como sofreu a infeliz. Alucinada, depois de transpor o vestíbulo, atirou-se em seu leito nupcial, arrancando os cabelos em desespero. Em seguida, fechou violentamente as portas e pôs-se a chamar em altos brados por laio, recordando a imagem do filho que ela teve há tantos anos. O filho sob cujos golpes deveria o pai morrer, para que ela tivesse novos filhos, se é que estes merecem tal nome. Presa da maior angústia, ela se lastimava em seu leito, onde, conforme dizia, tivera uma dupla e criminosa geração. Como teria morrido, não sei dizer, pois Édipo, aos gritos, precipitou-se com tal fúria que não pude ver a morte da rainha. Todos os nossos olhares voltaram-se para o rei, que, desatinado, corria ao acaso, ora pedindo um punhal, ora reclamando notícias da rainha, não sua esposa, mas sua mãe, a que deu a luz a ele e a seus filhos. No seu furor, invocou um deus, não sei dizer qual, pois isto foi longe de mim. Então, proferindo imprecações horríveis, como se alguém lhe indicasse um caminho, atirou-se no quarto. Vimos então ali a rainha, suspensa ainda pela corda que a estrangulava. Diante dessa visão horrenda, o desgraçado solta novos e lancinantes brados, desprende o laço que a sustinha, e a mísera mulher cai por terra. A nosso olhar se apresenta, logo em seguida, um quadro ainda mais atroz. Édipo, toma seu manto, retira dele os colchetes de ouro com que os prendia, e com a ponta recurva, arranca das órbitas os olhos gritando. Não quero mais ser testemunha de minhas desgraças, nem de meus crimes. Na treva agora, não mais verei aqueles a quem nunca deveria ter visto, nem reconhecerei aqueles que não quero mais reconhecer. Soltando novos gritos, continua a revolver e macerar suas pálpebras sangrentas, de cuja cavidade o sangue rolava até o queixo e não em gotas apenas, mas num jorro abundante. Assim, confundiram marido e mulher, numa só desgraça, as suas desgraças. Outrora causaram uma herança de felicidade, mas agora nada mais resta senão a maldição, a morte, a vergonha, não lhes faltando um só dos males que podem ferir os mortais. Corifeu E o desgraçado rei está mais tranquilo agora? Emissário Ele grita que lhe abram as portas, que mostrem a todos os tebanos o parricida. O filho que... Nem posso repetir-vos, cidadãos, as palavras sacrílegas que ele pronuncia. Quer sair em rumo do exílio. Não quer continuar no palácio depois da maldição terrível que ele mesmo proferiu. No entanto, ele precisa de um guia e de um apoio, pois seu mal é grande demais para que sozinho o suporte. Ele aí vem, e vou-lo mostrará. E desver um espetáculo que o comoveria o mais feroz inimigo. Entra Édipo ensanguentado e com os olhos vazados. Corifeu Ó sofrimento horrível de ver-se, eis o quadro mais horripilante que jamais tenho presenciado em minha vida. Que loucura, ó infeliz, caiu sobre ti. Que divindade levou ao cúmulo o teu destino sinistro, esmagando-te ao peso de males que ultrapassam a dor humana. Ó como és infeliz, não tenho coragem sequer para envolver meus olhos e contemplar-te assim. No entanto, eu quereria ouvir-te, interrogar-te e ver-te. Tal é o arrepio de horror que tu me causas. Édipo Caminhando sem rumo certo Pobre de mim, para onde irei? Para que país? Onde se fará ouvir a minha voz? Ó meu destino, quando acabarás de uma vez? Corifeu Numa miséria extrema que não poderemos ver nem imaginar. Édipo Ó nuvem sombria, execrável treva que caiu sobre mim, escuridão pavorosa e sem remédio. Ai de mim, como me transpassam as dores do meu sofrimento e a lembrança de meu infortúnio. Corifeu No meio de tanta amargura, é natural que te lamentes, infeliz, como vítima de duas desgraças. Édipo Tu és o único amigo que me resta, visto que tens pena deste mísero cego. Eu sei que está aí, na escuridão em que estou, reconheço tua voz. Corifeu Que horrível coisa fizeste, ó Édipo! Como tiveste coragem de ferir assim os olhos? Que divindade a isto te levou? Édipo Foi apoio Sim, foi apoio, meus amigos, o autor de meus atrozes sofrimentos, mas ninguém mais me arrancou os olhos, fui eu mesmo. Desgraçado de mim, para que ver se já não poderia ver mais nada que fosse agradável a meus olhos? Corifeu Realmente é como dizes. Édipo Que mais posso eu contemplar ou amar na vida? Que palavra poderei ouvir com prazer? Ó, levai-me para longe daqui, levai-me depressa para bem longe. Eu sou um répubro, um maldito, a criatura mais odiada pelos deuses entre os mortais. Corifeu Como inspiras piedade pelo sentimento que tens de tua sorte infeliz? Ah, bom seria que eu nunca te houvesse conhecido. Édipo Que morra aquele que, na deserta montanha, desprendeu meus pés feridos, E salvou-me da morte, mas salvou-me para minha maior desgraça. Ah, se eu tivesse então perecido, não seria hoje uma causa de aflição e horror para mim e para todos. Corifeu Também eu assim preferiria. Édipo Eu não teria sido o matador de meu pai, nem o esposo daquela que me deu a vida. Mas os deuses me abandonaram. Fui um filho maldito e fecundei no seio que me concebeu. Se há um mal pior que a desgraça, coube esse mal ao infeliz Édipo. Corifeu Teria sido razoável tua resolução, ó Édipo. Não sei dizer, na verdade, se te seria preferível a morte a viver na cegueira. Édipo Não queiras convencer-me de que eu deveria ter agido de outra forma. Não me dês conselhos. Não sei como poderia defrontar-me no Hades com meu pai ou com minha infeliz mãe, porque cometi contra eles crimes que nem a forca poderia punir. E o semblante de meus filhos nascidos como foram, como me seria possível contemplar? Não, nunca mais poderia eu vê-los, nem ver a cidade, as muralhas, as estátuas sagradas dos deuses. Pobre de mim. Depois de ter gozado em Tebas uma existência gloriosa, dela me privei voluntariamente, quando a todos vós ordenei que expulsassem da cidade o sacrílego, aquele que os deuses declararam impuro da raça de laio. Descoberta em mim mesmo essa mancha indelével, ser meio ilícito contemplar os cidadãos tebanos sem baixar os olhos? Ah, certamente que não. E se fosse possível evitar que os sons nos penetrassem pelos ouvidos, eu privaria também da audição este miserável corpo, para que nada mais pudesse ver nem ouvir, pois deve ser um alívio ter o espírito insensível às próprias dores. Ó, Citerum, por que me recolheste? Por que quando me deste abrigo não me tiraste a vida? Assim eu nunca revelaria aos homens o segredo do meu nascimento. Ó, Políbio, ó cidadão de Corinto, velho palácio que eu supunha ser o meu lar paterno, quantos opróbrios deixastes crescer comigo, sob a aparente beleza que os ocultava, porque hoje sou um criminoso e descendente de criminosos. Todo o mundo o sabe. Ó, Tríplice encruzilhada, vale sombrio, bosques de carvalhos, vós que absorvestes o sangue que era meu, o sangue de meu pai, que eu próprio derramei. Lembrai-vos acaso dos crimes que então cometi e dos que pratiquei mais tarde? Ó, funesto e mineu, a que devo a vida e que me facultou germinar pela segunda vez a mesma semente, por que mostraste um dia um pai e irmão de seus filhos, filhos e irmãos de seu pai e uma esposa que era também mãe de seu marido? Quanta torpeza pode ocorrer entre criaturas humanas? Vamos, não fica bem relembrar o que é hediondo fazer-se. Apressai-vos pelos deuses em esconder-me longe daqui, seja onde for. Matai-me, atirai-me ao mar ou num abismo onde ninguém mais me veja. Aproximai-vos, não vos envergonheis de tocar num miserável. Crede e não tem mais, minha desgraça é a tamanha que ninguém mais a não ser eu pode sequer imaginá-la. Corifeu Aí vem Creonte, no momento oportuno para fazer certamente o que tu pedes, ou dar-te conselhos mais prudentes. Só ele com efeito resta para te substituir no governo da cidade. Édipo Que lhe hei de dizer? Que posso eu dele esperar? Eu que fui tão injusto para com ele? Entra Creonte Não venho aqui para te insultar, Édipo nem para censurar teus erros de outrora. Mas vós, tebanos se não respeitais a hierarquia dos homens ao menos em consideração pela chama sagrada de Hélio que anima a natureza Não deveis exibir assim, sem um manto, este ser impuro a quem nem a chuva nem a luz podem beneficiar. Conduzi este homem imediatamente ao interior do palácio Só entre os parentes e deles tão somente a que há sentimentos de piedade ao ver e ouvir os males dos que lhes são caros. Édipo Em nome dos deuses, visto que contra a minha expectativa mostras tanta generosidade para com o maior dos criminosos, escuta-me. É no teu interesse que vou falar. Creonte E que queres tu obter de mim? Édipo Manda-me para fora deste país o mais depressa possível, para um lugar onde ninguém me veja, nem possa dirigir a palavra a nenhum ser humano. Creonte Eu já teria agido assim, fica-o sabendo, se não preferisse, antes de tudo, consultar o Deus acerca do que convém que se faça. Édipo Mas a resposta é perfeitamente conhecida, o parricida, o ímpio, é urgente matar. Creonte Sim, é o que se diz, mas na situação em que nos achamos, é melhor saber exatamente o que se deve fazer. Édipo Resolveste então consultar o oráculo por causa de um miserável? Creonte E dessa vez, tu has de dar crédito à sua resposta. Édipo Pois bem, eu te peço agora que tu mesmo dês sepultura, como julgares conveniente àquela que jaz no palácio. Certamente cumprirás esse dever piedoso para quem tinha o mesmo sangue teu. Quanto a mim, não queiras que a cidade de meu pai me tenha como habitante, enquanto eu vivo for. Ao contrário, deixa-me ir para as montanhas, para o Cíteron, minha triste pátria, que meus genitores escolheram para o meu túmulo, para que eu morra por lá, como eles queriam que eu morresse. Aliás, eu bem compreendo que não será por doença ou coisa semelhante que terminarei meus dias. Nunca foi alguém salvo da morte, senão para que tenha qualquer fim atroz. Mas que meu destino siga seu curso. Quanto a meus filhos, creonte, não te preocupes com os rapazes. São homens e onde quer que estejam, não lhes faltarão meios de vida. Mas de minhas infelizes filhas, tão dignas de piedade, para quem nunca foi posta à mesa sem que eu estivesse ao lado, e que de minhas mãos recebiam sempre um pouco do alimento que para mim se preparava, ó, tem pena delas, eu te peço, e consente que eu ainda as acaricie com estas mãos e que ainda deplore com elas a nossa desdita. Eu te conjuro, ó rei, de tão nobre raça, tocando-lhes com as mãos, eu acreditarei que as vejo, como no tempo em que a via realmente. Mas que estou dizendo? Criou ouvir, ó deuses, o choro de minhas filhas. Creonte, foi de pena de mim que mandaste chamar minhas filhas? Será verdade? Creonte, sim, fui eu que as mandei chamar. Compreendi o desejo que sentes e que tanto te preocupava. Entram Antígona e Ismênia, muito jovens, conduzidas por uma escrava. Elas se aproximavam do pai. Édipo Ora bem, se feliz, creonte, porque as mandastes vir até aqui, que os deuses te protejam mais do que a mim. Onde estáis vós, minhas filhinhas? Vinde ter comigo. Vinde a estas mãos, fraternas. Foram elas que, como vedes, privaram de luz os olhos outrora tão brilhantes de vosso pai. Eu nada via e nada sabia, minhas filhas, mas eu vos dei a vida no mesmo seio do qual eu próprio havia nascido. E choro por vós, porque nunca mais vos verei. E porque penso nas amarguras que tereis de suportar pela vida além. A que assembleias de tebanos, a que festas solenes podereis comparecer, sem que volteis com os olhos banhados de lágrimas, impedidas de vê-las. E quando atingirdes a idade florida do casamento, quem será, sim, quem será bastante corajoso para receber todos os insultos que serão um eterno flagelo para vós e para a vossa prole? Que mais falta para vossa infelicidade? Vosso pai? Mas ele matou seu pai, casou-se com sua mãe e desse consórcio a que vós nascestes. Eis as injúrias com que vos perseguirão. Quem vos quererá por esposa? Ninguém. Ninguém, minhas filhas. Tereis de viver na solidão e na esterilidade. Filho de Meneceu, visto que tu serás doravante o único pai que elas terão. Porquanto sua mãe e eu que lhes demos a vida, já não viveremos. Não deixes que estas meninas sejam obrigadas a vaguear, mendigando. Não consintas que sua desgraça se agrave em consequência da minha. Tem pena delas, vendo-as tão jovens, privadas de todo o apoio, exceto o que lhes concederes. Dá-me um sinal de teu assentimento, homem generoso. Toca-me com tua mão. E vós, minhas filhas, se me pudesseis compreender, eu vos daria conselhos. Procurais sempre ter uma existência mais feliz do que a do vosso pai, onde quer que possais viver. Creonte, já choraste demais, volta agora ao palácio. Édipo, sou forçado a obedecer, bem a meu pesar. Creonte, tudo aquilo que se faz a tempo, dá bom resultado. Édipo, sabes sobre que condição eu irei? Creonte, dize pois, quando as ouvir, ficarei sabendo. Édipo, tu me banirás deste país. Creonte, o que pedes, só o Deus te pode conceder. Édipo, mas eu sempre fui odiado pelas divindades. Creonte, em tal caso alcançarás o que desejas. Édipo, o que dizes é verdade? Creonte, não me agrada dizer o que não penso. Édipo, leva-me para longe daqui. Creonte, vem, pois, deixa estas crianças. Édipo, oh, não me prives disso, não, eu te peço. Creonte, não queiras satisfazer todas as tuas vontades, Édipo, bem sabes que tuas vitórias anteriores não te asseguraram a felicidade na vida. Édipo, conduzido por Creonte, entra vagarosamente no palácio. Acompanha-no as duas meninas e os servos do rei. Corifeu, habitantes de Tebas, minha pátria, vede este Édipo, que decifrou os famosos enigmas deste homem tão poderoso, quem não sentirá inveja? No entanto, em que torrente de desgraça se precipitou. Assim, não consideremos feliz nenhum ser humano, enquanto ele não tiver atingido, sem sofrer os golpes da fatalidade, o termo de sua vida. não recebeu o termo de trato de afet. Tchau.